Nossa, a voz da Kazurra é muito gostosa de escutar. Oi, amados, eu sou a Adria e esse é o canal Vistupop, onde você sabe tudo sobre o mundo do K-pop e sobre o continente asiático. Então, amados, no vídeo de hoje, como vocês já sabem, é o reaction da Lei Seraphim, que eu tava tão ansiosa pra fazer, mas não tinha conseguido fazer. Provavelmente quando vocês forem assistir vai ser no dia... vai ser no sábado, no caso, né? Mas eu ainda tô aqui na terça-feira, acho que aqui é terça, né? Ou é quarta, dia 4. Então, bora lá, eu tô vendo aqui que as minhas já tem 24 milhões de visualizações e elas, acho que no terceiro dia já faz, né? Ainda elas estão na 24ª posição em músicas em alta no YouTube, então tô bem esperançosa. Talvez hoje eu reaja, né? Tanto a dança delas quanto a OMV, só pra fazer um combo pra vocês, talvez eu reaja essas duas coisinhas, mas bora ver, né? Então, vou botar meus fonezinhos, vou botar alta música, vou falar mais alto, né? Enfim, então bora lá. Tava muito ansiosa, gente, pra assistir esse MV dela... Uau! Uau! Eu soube, né? Que essa música foi feita pelo... foi produzida pelo Ban Dinim, né? Uau! Gostei! E fala sobre, tipo, seguir em frente, né? Sem medo, seguir em frente, sem medo. E aí, gente, uma coisa... Nossa, eu gostei, mas vou falar bem rapidinho. Eu fiquei com tanta vontade de ver logo o debut dessas meninas, que eu assisti, né? O vídeo, né? Que elas fizeram. E eu descobri que a Kazoo, ela não fala muito bem coreano. Achei uma curiosidade legalzinha até agora. Uau! Nossa, gostei, gente. Vou deixar o like aqui. Gostei. Não é, tipo assim, até agora eu não vi figurino nenhum muito... Estravagante, como eu pensei, sabe? Pá, 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 pá. Nossa, eu gostei da qualidade, gente, tá? Só isso. Me impressionou bastante. Uau! Nossa, a voz da Kazoo é muito gostosa de escutar. É um debut bem forte, né? Elas vieram, gente Eu gostei Ó, tchê Uau, gostei, gostei É tipo um forte, mas também não muito pesado, sabe? Eu gostei Eu pensei no que seria um debut mais extravagante, mas eu gostei Uau! Nossa, gostei Todas cantam muito bem, gente, pelo amor de Deus Hum, será que veio teoria por trás, gente? Eu tive que dar uma pausa, gente, porque a gravação aqui no computador travou Mas depois eu dou um jeito de botar aí pra vocês verem o MV, né? Por aí Então, bora continuar Já tô aqui no finalzinho Posso falar que eu gostei bastante da música Nossa, eu gostei É como eu tinha falado vocês Foi um debut forte, mas ao mesmo tempo não tão pesado, sabe? Nossa, gostei Gostei, gostei Já deixei aqui meu like Não sei se dá pra criar alguma teoria sobre, né? Mas gostei E aí eu tava louca também pra ver esse... Como eu posso falar desse showcase das meninas Que também já soltou E que tá em décimo lugar em alta Em vídeos em alta Então, também tô muito animada pra ver Então bora ver Agora que não tá gravando a tela Eu vou deixar em tela grande pra mim mesmo, né? Porque aí eu vejo melhor Então, bora lá Uau Parece desfile de bodas Será que elas vão começar assim também? Ah, tem plateia pra elas Parabéns Nossa líder Tchau, bom É, modelos Elas vão desfilar primeiro Que top Ó a máquina aí, gente Que fofinha I'm fearless Nossa, top Depois, gente Eu vou ver em off, né? O álbum delas Porque já tem algumas músicas Que eu já tô de olho pra ver Uau Se bem que o MV já deu bastante Vista, né? Do coreografia delas Então Eu acho que eu não vou ficar tão impressionada sobre Porque aí já viu boa parte Mas eu quero ver Elas falaram Black Swan Foi impressão minha Será que isso pode ser classificado com Girl Crush? Tipo assim, porque É tipo como o It se veio, sabe? Tipo assim Ah, essa sou eu, sabe? Vocês vão ter que aprender a me amar Algo do tipo, sabe? Amei Terminou? Terminei Ai, gente, amei Como posso falar? Comentários sobre Falando no debut Eu pensei que seria algo muito, muito mais extravagante Não pensaria que seria algo, tipo Simples, de certa forma Eu pensei que realmente seria Um MV cheio de cenários E um pouco mais também De como posso falar De Teoria Mas aparentemente não tem Foi bem mais seco, né? Em questão de cenário Foi algo que mostrou mais coreografia Mas ao mesmo tempo Deu aquele poder, né? Oi, amados Eu vim aqui A outro momento Pra terminar de dar a minha opinião Porque eu não consegui dar a minha opinião toda Aqui nesse vídeo Porque A câmera Ficou cheia Enfim Aí parou, né? Do celular Na memória Ficou cheia Aí como eu já passei pro computador Eu falei assim Vou continuar Da minha opinião Como eu já tinha falado Eu achei Thunderbird simples Mas só que Eu acho que teve seu valor sim Porque É como se eles quisessem ter dado mais Como é que fala? Mais atenção A música A letra da música Porque Na minha opinião A música Vai ser o conceito Essa primeira música Foi o conceito Vai ser o conceito Que a Lê Serafim Vai levar Pro resto Do grupo É o conceito do grupo Que é um conceito mais girl crush Mas também Eu me aceito Do jeito que eu sou Sabe? Enquanto as pessoas Acharam muito simples Que não gostaram E tudo mais Claro que eu tava esperando Algo mais extravagante Eu achei que Teve seu valor Sabe? Foi um sofisticado Algo simples Que pra mim Teve sim seu valor Teve sim o seu peso Em consideração A letra da música Se vocês não viram Talvez quando vocês Verem a letra da música Vocês vão perceber Que realmente Não dava pra ter Cenários Ou Sei lá Partes mais extravagantes Na música Que esse era Tecnicamente Alta aceitação No caso Sabe? Alta aceitação Mas ao mesmo tempo Pisando na cara De algumas pessoas Porque eu vi a tradução E na parte da casurra Ela fala Que tá estampado O número um No peito dela E afins Que ela sempre vai ganhar De todo mundo Mas É como eu falei Teve o seu peso Sabe? Então Eu achei que foi um debut Muito bom É Eu achei que Valeu a pena Acho que tipo Não decepcionou Eu gostei Também gostei da música Blue Flame É Da apresentação também De Blue Flame Mas só que eu não gostei Das outras duas músicas Do álbum É Eu achei Sei lá Tipo assim Não me pegou E olha Que normalmente Quando eu gosto De uma música Claro que não é de primeira Mas sempre tem uma parte Dela que me pega Que me faz Querer ficar escutando ela Toda hora E não foi com As outras músicas Que eu acho que foi Grip of Soul Algo tipo assim Eu não lembro Um pouco Mas Eu não gostei Dessas outras duas músicas Foi o meu mini álbum Mas Eu pensei que Todas as músicas Ficariam na minha cabeça Mas Eu acho que Para um debut Foi muito bom As meninas Conseguiram Ficar em Altos ranks No iTunes E afins Em várias Em várias plataformas De música Então Eu achei bom Como Assim Resumindo Resumindo Eu achei um bom debut Só não gostei Das outras duas músicas Do álbum Foram quatro músicas Se não me engano Gostei de Blue Flame E gostei de Fearless Mas eu não gostei Das outras duas Não achei legal Mas eu achei que foi Um bom debut Um bom álbum Para um debut Quer dizer Poderia ter outra música Que ficasse mais na nossa cabeça Mas Eu acho que As duas músicas principais Foram Muito bem feitas Foram Realmente boas Para um debut Então Eu gostei Mas me conta a opinião de vocês Que eu quero saber E agora Para finalizar esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam Gente De deixar o like no vídeo Caso vocês tenham gostado Aproveita e se inscreve no canal Porque só falta você Para completar essa comunidade maravilhosa Aqui no YouTube Beleza? Beijos E até a próxima E aí E aí Obrigado.